Música Neste mundo vou vivendo Minhas lutas vou vencendo Em nome de Jesus Quando o crente é provado O Senhor está ao seu lado Sua vida ele conduz Quantas vezes orei assim Deu Jesus cuidar de mim Ele vem depressa me ajudar Dá vontade de voar E contigo sempre estar Nunca mais aqui voltar Ah, se eu tivesse asas para voar Doaria para os braços do Senhor E de lá eu sairia Por segundo eu estaria Como o meu salvador Ah, se eu tivesse asas para voar Boa linha Para o trono do Senhor E ali contemplaria Suas glórias E com os anjos Cantar louvor E salmos de amor Boa linha O nosso alvo é o céu Nós precisamos ir para o céu Coloque ele na sua cabeça Nós amamos Jesus Renta aos pés dele nesta noite Aceita ele como seu salvador Não fique neste mundo Porque ele só tem tristeza Sua mente não custa a tribulação Aceite a ele Porque ele é o dono da tua vida Quanto mais o tempo passa Mais preciso da tua graça Dá-lhe forças para chegar Sei que louco é o caminho Mas Jesus tira os espinhos Me ajuda a caminhar Oh Senhor, hoje eu te peço Deu demório, teu regresso O teu povo está cheio Soeira Dá vontade de voar E contigo sempre estar Nunca mais aqui voltar Ah, se eu tivesse Asas para voar Asas para voar Boa linha Para os braços do Senhor E de lá dançar a ilha Pois em tu eu estaria Oh meu salvador Ah, se eu tivesse Asas para voar Doar Doar Para o trono do Senhor E ali Conteclaria Suas glórias Olha E com os anjos Cantar nos cores Salve e azul E com os anjos Cantar nos cores Salve e azul Oh, aleluia E aí E aí Obrigado.